O que é mais difícil, ser pobre no Brasil ou ser pobre na Inglaterra? Se eu já tinha vontade de sumir do Brasil, imagina agora depois de assistir esse vídeo. Vendo a diferença entre ser pobre no Brasil ou na Inglaterra, cara, sinceramente, assista o vídeo aí que eu vou deixar com esse cara que fez, sensacional, e gente, não adianta converter, porque a galera lá ganha em libra, aqui a gente ganha em real, e pra eles é a mesma coisa, beleza? O cara explica certinho no vídeo, vocês vão entender, se liga. Bom, vamos lá, ser pobre é difícil em qualquer lugar, mas acredito que tem uma certa diferença. Vamos colocar uma base de uma pessoa que ganha 1.500 libras aqui e uma pessoa que ganha 1.500 reais no Brasil. Aqui eu pago um e pouco na gasolina, no Brasil é 7 conto. Aqui eu pago mil em um iPhone do ano, no Brasil é quase 7. Eu pago 4 conto no combo de McDonald's, no Brasil é mais de 30 eu acho. Aqui eu pago num carro desses 1.500 libras e tô chutando alto ainda. No Brasil você fica uns par de anos passando apertado. Aqui 300 libras por mês eu faço um mercado top, sem passar vontade de nada. No Brasil 300 conto você compra só coisas básicas como arroz, feijão, carne, e ainda só dá pra semana. Resumindo, uma pessoa que ganha 1.500 libras aqui por mês, ela vive muito bem. Já uma pessoa que ganha 1.500 reais no Brasil, se ela não tiver ajuda, ela passa dificuldade. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Marco, trabalho de delivery aqui na Inglaterra. E recentemente eu postei um vídeo falando da diferença de ganhar 1.500 libras aqui na Inglaterra e ganhar 1.500 reais no Brasil. E eu recebi diversos ataques de gente, assim que eu vou dizer, desprovida de inteligência, dizendo que eu não posso fazer essa comparação porque a moeda daqui vale 7 vezes mais. Bom, e como o amiguinho aqui pediu, eu vou tentar explicar para aqueles que realmente querem entender, não para aqueles que querem falar bosta achando que estão se pagando de inteligente. Bom, por exemplo, eu comprei um combo de McDonald's por 4 libras. E teve gente que disse, nossa, mas esse combo tá muito caro, 4 libras são 30 reais. Cara, eu comprei com dinheiro de gorjeta. Pensa assim, você conseguiria no Brasil pegar uma gorjeta de 4 e conseguir comprar um combo de McDonald's? Outra coisa, vocês falam do dinheiro como se ele realmente valesse 7 vezes mais. Mas gente, pra um britânico que nasceu aqui, ele nem sabe o que é real, não sabe nem o que é dinheiro brasileiro. Você acha que ele vai acordar um dia e falar assim, bom dia sol! Nossa, hoje eu ganhei mil libras, então quer dizer que eu ganhei 7 mil reais do dinheiro lá do Brasil. Gente, o povo daqui não sabe o que é dinheiro brasileiro. Vou te dar um exemplo claro disso. Imagina que você tá no metrô chorando e fala assim, gente do céu, eu ganhei mil reais o mês inteiro, o que eu vou fazer da minha vida? E aí chega um cara da Tailândia e fala, mil reais? Cara, você é muito rico. Aí você fala, mas por que eu sou rico? Ué, porque mil reais na Tailândia equivale a mais de 10 mil do nosso dinheiro, você é muito rico. Ou, por exemplo, você fazer uma publicação no Facebook, gente, trabalhei o mês inteiro, só ganhei 500 reais, alguém pode me ajudar, tô passando fome. Aí uma pessoa do Egito vai lá e comenta assim, ah, mas 500 reais aqui no Egito é muito dinheiro, então você é rico. Galera, estudem um pouco antes de deixarem certos tipos de comentário, porque além de vocês trazerem desinformação, vocês ainda passam vergonha.